Olá, bom dia família do artesanato, estamos começando mais um programa Arte na TV e com uma novidade agora na web, no YouTube, no canal Rio Artes Manuais. Um programa diário de segunda a sábado, a partir das 10 horas da manhã, você não pode perder, se inscreve no canal e receba todo esse conteúdo exclusivamente para você. E é isso aí, olha quem vem hoje por aí. Olá pessoal, sou a professora Conceição de Bordados com Fita, trouxe essa linda peça para ensinar para vocês, é uma necessaire de toalha, já já voltamos, não saia daí. A caçula está chegando mais perto de você, agora você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca e você precisa conhecer a loja da caçula na Saara, toda climatizada. Escada rolante, novas salas de curso com tudo que você já conhece, maior variedade, preço e produto de qualidade em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuteria e muito mais. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você também encontra lojas da caçula em Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio e agora a mais nova loja da caçula em Madureira. Faça-nos uma visita. Mais informações? www.caçula.com. E fique ligadinho na caçula, vem muito mais novidades para você, cliente caçula. Caçula, tudo em um só lugar. Olá, pessoal. Vamos começar a nossa técnica. Vamos precisar das fitas de cetim para começar a fazer a nossa rosa. Vou começar com a rosa escura. Vou tirar 8 centímetros. Você simplesmente vai pegar os quatro dedos e vai dar 8 centímetros na fita métrica. Você vai cortar 5 pedaços de 8 centímetros. Vai dar uma seladinha na fita para ela não desfiar. Vai vincar ao meio. Vai vir na parte de baixo. Vai dar dois pontinhos. E vai franzir. Vai fazer em toda a fita. Você pega 8 centímetros, corta e vai trabalhar com 5 pedaços de 8 centímetros. Ela vai montar a nossa pétala. Coloquei o meu dedinho e vou dar dois pontinhos do lado para montar o meu botão. Puxou. E vai fazer em seguida em toda. Olha como é que ela vai ficar. Ela tem que ficar assim. Você vai franzir embaixo e depois na parte de trás vai franzir na parte de trás e na parte de cima. Ela vai ficar assim. Tem que ser em todas as pétalas. Depois de montada as 5 peças, você vai fazer aquele simples fuchico. Agora vamos fazer montando um fuchico. Terminando todas as pétalas. Você vai colocar a mão sobre as pétalas e puxar. Ela vai ficar assim. Agora você vai pegar a primeira com a última. Para poder fechar. Puxa. E ela vai montar e finalizar. Agora, vou pegar a parte de cima. Posso botar a lilás ou posso botar em rosa. Vou botar sobreposta. Eu quero a rosa e a lilás na parte de baixo. Coloquei. Vou dar uns 3 pontinhos. E vou colar a minha pérola. Agora venho com a cola quente. Para terminar a minha rosa. Pego uma meia pérola. E a minha cola. E já faço o acabamento. Ela vai ficar assim. Agora, eu preciso montar a folha. Vou tirar 10 centímetros. Vou vincar ao meio. Vinquei. Agora, vou dobrar. Fazendo uma pirâmide. Pego a minha agulha. Já dou 2 pontinhos na parte de cima. Aonde ela montou a pirâmide. Terminando, ela vai ficar assim. Agora, venho na parte de baixo. E vou franzir. Puxei. E ela vai ficar assim. Dou uma giradinha de leve. Mais 2 pontinhos. Faço o acabamento. Corto. Agora, vou pegar a minha necessaire. Que é uma toalhinha. É uma toalhinha. Só que eu preciso marcar a parte de dentro. Já deixei marcada para vocês visualizarem. Então, ela vai ser marcada em 4 partes. Marquei com a linha vermelha. Para vocês visualizarem. Então, botei 4 dedos. Vai dar 4 partes divididas. Tá? Agora, eu dobrei. Agora, eu vou pegar a minha rosa. E já vou colocar no meio. Venho com a minha folha. Coloco na parte de baixo. Boto a minha cola quente. E já colo a minha folhinha. Ela já vai ficar assim. Agora, vou pegar a minha que já está pronta. E vou abrir para vocês verem como é que ela fica depois de pronta. Ela vai ficar assim. Com a separação. Aí, eu boto a minha escova. Boto o meu sabonete. E ela vai ficar toda prontinha. Na hora que você for fechar. Você pode colocar a fitinha do lado. Vai virar. E vai dar aquele lacinho. Para poder amarrar. Olha como é que ficou linda a minha necessaire. Vocês também podem fazer. E aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva neste canal. Amanhã tem mais passo a passo. Tchau. Pois é, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa Arte na TV. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. E olha, um lembretezinho. Se inscrevam aqui no YouTube. No canal Rio Artes Manuais. E garanta receber todo esse material exclusivo para vocês. Amanhã tem mais um passo a passo. A partir das 10 horas. Espero vocês lá. Tchau. Tchau. Tintas Acrylex. Produtos para scrapbook, toque e crie. Realização. Caçula Artesanato. Caçula sempre com você.